Quem ouve de longe já sabe que aí vem o caminhão da coleta seletiva. Há 13 anos o som inconfundível alerta a população que é hora de colocar o lixo reciclável na porta de casa. Mas atenção, a prefeitura explica que várias mudanças vão ser feitas na frequência da coleta, alterações em dias da semana e no horário em que os coletores devem passar em cada bairro. E nos próximos dias, o site da prefeitura vai disponibilizar as informações online. A gente está finalizando essas modificações entre 15 dias, né? E aí todas elas serão lançadas no site, algumas já foram, as outras serão lançadas também. E a partir daí a população pode consultar no site e verificar. As mudanças são necessárias para otimizar o serviço de coleta. E a prefeitura reforça quais são os materiais possíveis de serem reciclados. Papel, papelão, plástico, metais, vidros. Todos os meses a prefeitura de Goiânia coleta em torno de 2.500 toneladas de lixo reciclável na capital. O que representa em torno de 7% do volume total de lixo domiciliar produzido aqui na cidade. Além da grande importância para diminuir os impactos negativos no meio ambiente, a coleta seletiva também tem grande papel social na geração de renda e emprego. Atualmente 11 cooperativas recebem o material reciclável produzido em Goiânia, gerando renda para centenas de famílias. E aí a população, além do despertar dessa consciência ambiental, é uma questão também de saúde e de apoio ao trabalho e renda desses catadores. Poupando o aterro sanitário, aumentando a sua vida útil. E a gente vai dar um gerenciamento mais adequado para esses resíduos. E aí